Boa tarde pessoal do meu canal Ecofotossíntios Metrópolis Aqui estou com os pés de banana nanica Olha isso, tem vários cachos Ali, lá, ó Tá vendo? Olha isso Aqui eu tô perto de um cacho que ainda tá Vingando, né? Logo elas vão ficar boas Vou aumentar o tamanho Essa aqui é a parte do coração É de bananeira As pessoas dizem que tem uma parte dele aqui que é comestível Tem que analisar, pesquisar e ver se é isso mesmo Pra comer Olha, ali tem mais, ó Ali mais outro Tá vendo? E a gente mora em São Paulo Entende? Todas essas coisas Se todos pegassem um pedacinho do seu terreno Do prédio onde mora Da casa onde mora Não concretasse tudo e plantasse alguma coisa Certamente ninguém ia estar passando necessidade Porque daí você consegue distribuir com as outras pessoas Não falo com pessoas que você não conhece Com pessoas que você conhece Entendeu? E todos iriam se alimentar Não só de banana Mas tem vários outros tipos de plantas Que você pode plantar Colher Claro que você não vai plantar hoje e colher amanhã, né? Não é igual ir na fila Oh, vou lá Comer Comprar umas folhas de alface Ou um pé de alface Totalmente diferenciado Demora um pouco pra ter a colheita Mas é assim Olha aquele cacho lá Como tá bem granado Pena que tá longe, né? Porque o terreno é muito íngreme Pra andar lá É dificultoso E assim vamos terminar nesse vídeo Com esse cacho de banana nanica Um vídeo Tchau Tchau